Ótica é... Digimax! Estou aqui com o Thiago, é exatamente isso. São milhares de armações pra você escolher, que a armação aqui é presente, né? É isso aí. Aqui só paga as lentes, mais nada. A partir de R$ 149,90, pra longe ou pra perto, com anti-reflexo. Tem a receita? Manda agora no zap que tá aí na tela e faz seu orçamento. Em multifocal digital, a partir de R$ 299,00 o par. E olha só que bacana, olha quem voltou, o cartão Fidelidade. Você veio, comprou seu óculos e ganha esse cartão. Indicou o amigo, o amigo também comprou? Você apresenta o cartão e ganha um óculos de sol na hora. É isso aí, não tem igual na Digimax. Aproveita agora, entra no site, oticadigimax.com.br e veja a loja mais próxima. São três endereços, Brás, Paraíso e Saúde. É isso aí, o recado tá dado. Ótica é... Digimax! Corre pra cá e aproveite. Cartão Fidelidade e voltou. É você ganhando muito aqui com a Digimax.